5º lugar na pesquisa hipótese Globo de Ouro Somos quem podemos ser Engenheiros do Avai E depois em quase todos os países da América Latina onde faz muito, mas muito sucesso mesmo com os seus discos em espanhol Aqui no Brasil ele já vendeu mais de 250 mil cópias do novo LP E uma das músicas mais aplaudidas nos shows e mais executadas do disco agora é esta canção, muito romântica, com um toque rural Volta ao começo Todo caminho tem Vem ir de volta E um coração alguém já amou E um campeão se mostra na derrota Na força pra lutar Quando já alcançou O quarto ainda é frio E a cama queima Só de lembrar quem nela se deitou Minha história é essa Esse é o problema Minha história é essa Esse é o problema O que se faz aqui O que se faz aqui Se vê depois A faca é cega Mas ainda acorda Quem disse o que já era Quem disse o que já era Ainda não fui Estou morrendo Estou morrendo ao pouco Esse é o preço Te amar quem nunca teve Dá o valor Um dia ainda volto O começo Um dia ainda volto O quarto é frio e a cama ainda queima Só de lembrar quem nela se encontrou Minha história é essa, esse é o problema A terra e a fogo, amor, barca de chuva Se ainda volto ao começo Me apago então as marcas desse amor No Paraná um deficiente dá uma lição de vida O meu... O meu...